Itachi, sou o mais brabo do clã O ninja mais forte, eu tenho o mangue que o Sharingan Eles querem me matar Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Junior E eu sou a Loura E esse é o nosso canal Jônei React E o vídeo de hoje é reagindo ao Tipambu É isso, ele ficou um tempo sem postar Naruto Agora ele trouxe Naruto novamente A galera tava enjoada já de tanto Naruto É uma organizaçãozinha lá do Naruto Um bagulho secreto da Aldeia da Folha Que o Danzo criou O maldito Danzo E se inscreva, se inscreva no canal É brincadeira né Só pra quem viu o cover né O ladrão que a gente fez aí Dessa merrada Quem não viu, deixa aqui nos caras Quem não viu, procura no canal que tá aí no canal E você é novo por aqui Deixa o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho E segue nós no Instagram E bora pro vídeo Tchau 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 beat eu achei sensacional. Disney, como sempre, amassando nos beat. Tá faltando um tipo Shizui, não tá? Já teve tipo de quase tudo aí que você imagina de personagens populares do Naruto. Aquele que a gente viu que ele se joga do precipício. Ai, moço. Se eu me ajudar a fazer, vai ser triste. Que ele dá o olho... Dá o olho pro Itachi. Não é não? É que a galera... Tá me batendo aqui, tá parecendo o Elcio. É porque a galera... É tipo assim, você fala dá o olho pro Itachi, a galera já assemelha como um baluio malicioso. Ah! Nossa, eu nem... Eu que sou a mais malicial de tudo, hein? Não, porque a galera fica zoando o MH, porque ele fala... Dando olho pro meus mano, minha visão tá estralando. Do tipo Danzo. Aí tão zoando, tá ligado? Aí eu lembrei agora que eu falei que o Shizui dá o olho pro Itachi. Aí eu lembrei disso. Mas sem malícia, sem malícia. O Shizui é ele. Tem outro? Tá faltando também... Mano, tem até tipo Orochimaru, tem tipo Kabuto e não tem tipo Shizui. E ele é top, né? Ah, não. Além do tipo Shizui, falta qual mais? Tipo Sakura. É, tem tipo Kanan. Pode ter um tipo Sakura, tipo Tsunade. É porque todo mundo chama ela tão de inútil. A Sakura não é mais inútil. No clássico ela era chata, mas agora no Shippuden e no Boruto ela tá legal. Eu não sei, nunca assisti. É... Tá faltando... Eu só vejo o povo falando. Tá faltando tipo Boruto também, tipo Mitsuki. Tipo... Como é que é o nome da filha do... Sarada. Aham. Tipo Sarada. Mas personagem feminina é raro ele trazer. Eu trouxe uma. Foi a Conan. O que ela tem de especial, Conan? Ah, é anjo de papel. Tem o Jutsu de papel. Ah, tá. Conan vem Felicia na minha cabeça. Tá mesmo, tá mesmo. Música do Conan Felicia na Mente. Tá bom, vamos encerrar o vídeo. Ok. Oxi. Ok. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Segue no Instagram. Nossa, quase arranquei meu fone. Está aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Mãe que o xaringam, eles querem me matar. Meu irmão não vai me alcançar. Tô em outro pataão. Akatsuki. Fechado com vários irmãos. Sempre na contenção. É negado, traímos nossas vilas. Nunca falhamos na missão. Coros em toda...